Olá, o debate sobre a votação da reforma da Previdência começa na quinta-feira. Foi o que afirmou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. Ele participou em São Paulo de um fórum sobre o assunto. E em conversa com jornalistas, o ministro disse ainda que a aprovação da reforma da Previdência é imprescindível para o país. Nós já estamos debatendo a questão previdenciária desde o governo do presidente Fernando Henrique. Algumas medidas já foram tomadas, mas elas não têm sido suficientes para que nós possamos resolver a equação básica, que é o fato de que nós brasileiros, no mundo, mas vamos pegar o nosso caso, nós brasileiros estamos vivendo mais e as famílias brasileiras estão tendo menos filhos. Isso vem se acelerando e provoca uma distorção que, do ponto de vista atuarial, é absolutamente incompatível com o sistema previdenciário saudável. Você veja que o estado do Rio de Janeiro, o meu estado, ele vive uma situação dramática. São dezenas, centenas, milhares de pessoas que não estão recebendo aposentadoria, não estão recebendo pensão, com salários atrasados. A situação do Rio Grande do Sul caminha para o mesmo quadro. Minas Gerais está também nesta direção, vários estados do Nordeste e os municípios a situação é mais grave. E esse desequilíbrio fiscal decorre da Previdência, do impacto da Previdência. Então nós temos que enfrentar isso. A discussão começa na quinta-feira, como o presidente Rodrigo Maia declarou, e evidentemente, quando estiver madura essa discussão, vai se votar. O presidente Temer disse que se não votada na semana que vem ou esse ano, ficaria para o início do ano que vem. Mas analistas políticos e econômicos dizem que não haveria clima político para votar no ano que vem. O senhor acredita que daria para votar algo no ano que vem ou tem que ser esse ano mesmo? Olha, políticas trabalham com fatos. Quer dizer, vocês trabalham com projeções e é absolutamente natural e necessário que vocês sempre procurem fazer essas projeções. Nós não, nós trabalhamos com fatos. E o fato é o seguinte, começamos a discussão na quinta-feira e o objetivo é fazer com que se vote o mais rápido possível. O Brasil precisa ter um ano de 2018, um ano virtuoso, em que haja maior criação de emprego, renda, que o crescimento volte a ser o motor da transformação, que nós possamos gerar os empregos que precisamos gerar com uma velocidade maior. Você veja que geramos esse ano mais de um milhão de novos empregos, mas não é suficiente. Nós precisamos mais, com uma velocidade maior, porque o presidente Temer recebeu quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Então, nós temos pressa para resolver esses problemas. Maturidade no debate sem voto não tem aprovação, ministro. Como conquistar os votos em pouco tempo? O senhor falou que toda a negociação... Ministro, na palestra o senhor mencionou que todo o pedido do parlamentar, quando justo e razoável, o governo sempre acaba. Isso significa que há negociações em curso, que vocês têm, a partir dessas negociações, a perspectiva de ter mais votos favoráveis? Olha, são coisas distintas que você está juntando. É natural que o parlamentar queira defender seus municípios, seus estados. Isso aí se defende melhorando a qualidade de vida da população. E a qualidade de vida da população se melhora com obras. Quer dizer, não há nenhuma imoralidade um deputado colocar necessidade de ter recursos para fazer uma estrada, para melhorar o serviço de abastecimento de água, para melhorar as condições de saneamento no hospital, etc. Agora, a negociação, a conversa, mais do que a negociação, a conversa, ela se dá porque o lugar de conversar é o parlamento. É pelo entendimento, é pela conversa, é pelo convencimento. A situação econômica é muito grave. Vocês estão vendo os números e os números falam por si próprio. Nós estamos aí com os dados macroeconômicos dando demonstrações evidentes que o país saiu da recessão e está se recuperando. E a robustez desse processo de recuperação está na aprovação da Previdência. Evidente, eu não vou tirar aqui de mãe de Ná, como o meu companheiro aqui está querendo, sabendo do dia da votação. Como se sabe, política trabalha com fatos. E o fato é que na quinta-feira o debate vai ser iniciado. A expectativa é de que haja muito pouca dúvida dos dois lados. Nós trabalhamos com números, existe uma série de informações equivocadas, a proposta que está sendo, que será votada, ela não vai mudar a vida dos que trabalham no campo, sejam os homens ou as mulheres. Ela não vai mudar a vida daqueles que recebem, como os idosos, os que têm deficiência. Ela vai garantir direitos adquiridos. A mudança na idade demora 20 anos. Ou seja, esses números que são os números principais, eles já estão cada vez mais compreendidos pelos parlamentares e pela população. E o que é fundamental? Nós vamos ter um sistema previdenciário sem privilégios. As regras serão iguais para todos. Nós vamos acabar com essa prática do Hollywood às aversas, que tira do pobre para dar para o rico.